Reabilitação Estrada Urbana e a Capital Dili, o total quilômetro Limanulo-Ressin-Grua e o processo desenho. Ministro de Obras Públicas, Abel Pires, informa que a condição Estrada e a Capital Dili na Beate causa-se calamidade pública e a Tinancotuc. Dada um de balão e o processo de tenderização, não balão e o processo de implementação. Estrada Urbana, o Governo prevê a reabilita o quilômetro Limanulo-Ressin-Grua. Dada um de balão e o processo de dados que o técnico Moloch implementa. A Cinturidão é um de balão e o seguros de dados que nós temos. Então, vamos fazer coisas que o estado traz aqui na Cinturidão. Aqui já tinha mais de balão, Ebr city Lula, o Atlântico. Agora estou fazendo um de balão para a Bátina, agora temos a resta de 50 km de direita na Cinturidão. A gente está fazendo o desenho, mas a gente precisa de intervenção imediata para facilitar o movimento de atleta e reduzir o acidente. Ratão com a estrada pública, onde dificulta o transporte público no privado da cidade e a capital dele. Governante não informa, isso facilita o acidente e a estrada pública. O governo esforço tem que estar castrado a ser o provisório, onde reem processo de reabilitação próprio com qualidade de água. A estrada urbana, o governo ator e habilita a rua Becora, a Imotim, Tacitolo, Nofatim, Selutam, deve ser renda do seu parte técnico do seu Ministério de Obras Públicas. De modo que o irmão é o Landinho Pacheco, a RTT.